Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Sim, gente, voltei. E já começa com o carro passando, né? Mas gente, voltei, passei esse tempo parado, né? Mas eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Sim, gente, esse tempo que eu passei parado, acho que foi uns dois meses ou três, não sei, não me lembro. Mas eu sei que eu parei em dezembro. Então, assim, gente, eu parei, mas gente, eu ficava naquela super agonia. Meu Deus, eu tô sem postar, eu vou perder público. E foi ao contrário, gente, eu ganhei muitos inscritos nesse tempo que eu tava parado. Cerca de 300 inscritos, né? Não fiz as contas assim, ai, ganhei tanto. Mas pelo que eu percebi, acho que foi uns 300 inscritos a mais nesse tempo que eu tava parado. Mas, gente, eu voltei. Tô um pouquinho gripado, mas tenho que gravar esse vídeo. Sim, gente. Foi um momento muito difícil, né? Que eu parei. Tava muito indeciso com muitas coisas, né? Com relação ao meu canal. Mas eu ouvi muitas pessoas, né? Me dando apoio pra eu não desistir, pra eu não parar. Assim, eu tava na cabeça que eu só ia dar um tempo, não ia parar a vida toda, né? Um dia eu ia voltar, né? E muita gente ficava, ai, não para e não desista. E, assim, gente, foi uma coisa que eu criei já faz uns 3 anos, né? Nem lembro, viu, gente? Foi em 2014. 15, 16, é... Vai fazer 4 anos esse ano, sim. Então, assim, eu não poderia desistir. Eu já trilhei um caminho muito legal aqui com o YouTube, com o meu canal. Muita gente me conhece através do meu canal, né? Então, assim, eu mesmo doente vim aqui gravar esse vídeo pra vocês. Pra dizer que eu tô retornando, gente. E se vocês têm dicas de vídeos, né? Sugestões de vídeos, vai deixando aqui, né? Nos comentários que eu vou ler todos e vou responder todos, né? Eu já tenho os vídeos que eu vou gravar hoje. Ainda hoje, sim. Pra deixar já gravado, né? Pra vocês. Muita gente, né? Veio me perguntar com relação àqueles vídeos que eu fiz sobre o Jovem Aprendi, sabe? O meu emprego. Vou gravar vídeos sobre isso também, né? E espero que vocês já vão se inscrevendo aqui no canal como vocês estavam se inscrevendo. Né? Tô muito feliz, gente. Tô muito feliz. E eu tava aqui antes de começar esse vídeo. Falar, meu Deus do céu, como é que eu vou começar a gravar? Será que eu ainda lembro como é que grava um vídeo? Como é que fala com esse meu público lindo? Né, gente? Mas eu vou votar. Deixa aqui nos comentários sugestões de vídeo. Né? Voltei pra ficar. Agora vai ser vídeo. Não vai ser vídeo todo dia. Porque eu já tentei fazer milhares de filhos todo dia, mas nunca consegui. Mas se prepare que eu tô votando com bastante vídeos super legais pra você. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Né? Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!